Enfocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente do por aberta presente sessão ordinária do dia 30 de janeiro de 2012 Passaremos a leitura de um trecho bíblico com a vereadora Maria Cecília Colares do PMDB Mais poderoso do que o estrendor das águas Impetuosas, mais poderosas do que as ondas do mar É o Senhor nas alturas Palavra do Senhor Passaremos a leitura da ata De número 04 de 2012 da sessão ordinária do dia 23 de janeiro Ata número 04 de 2012 aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2012 Às 19h com a presença do Senhor Presidente e vereador Léo Pereira do PSDB Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores Com a presença dos vereadores André Soares do PP Alexandre Mesquita do PP Gilberto Pacheco do PMDB Júlio Pereira do DEM Moisés Pedro do PP Cecília Colares do PMDB Nelly Homem do PP E Paulo Pereira do PDT Deu por aberta a reunião ordinária do prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro Após, o Senhor Presidente solicitou o vereador Gilberto Pacheco do PMDB Para que procedesse à leitura do trecho bíblico Na matéria dos pedientes, o Senhor Presidente convocou o secretário O vereador Moisés Pedro do PP Para que realizasse na leitura da ata de número 03 de 2012 Da sessão ordinária do dia 17 de janeiro de 2012 Após, colocou em discussão e posterior votação Sendo aprovado por unanimidade Após, passou a leitura das correspondências Oficio número 30, 32 e 33 de 2012 Caminhando os projetos de lei e respostas às solicitações Correspondência do Banco do Brasil Oficio dos vereadores Moisés Pedro do PP André Soares do PP Paulo Pereira do PDT E Maria Cecília Colares do PMDB Solicitando férias a servidores Oficio número 11 de 2012 Caminhando a presidência ao prefeito municipal Solicitando servidores para comissão de avaliação Para o processo seletivo que será realizado Oficio número 12 Caminhando a presidência ao chefe do Parna Solicitando confirmação e informações Convite para reunião das calmas Nascimento Abacaxi em terra de areia O senhor presidente informou aos novos vereadores Que as correspondências estarão à disposição Na secretaria da casa Na oportunidade, solicitou o vereador Moisés Pedro do PP Para fazer a leitura das proposições Processo número 30 Projeto de lei 27 Autoria do Poder Executivo Processo 31 Projeto de lei 28 De autoria do Poder Executivo Processo 32 Projeto de lei 1 Em regime de urgência, processo nº 33, projeto de lei nº 2, de autoria do Poder Legislativo. Em regime de urgência, processo nº 34, projeto de lei 3, de autoria do Poder Legislativo. Em regime de urgência, processo nº 35, projeto de lei 4, de autoria do Poder Legislativo. Em regime de urgência, processo nº 36, projeto de lei 29, de autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência, processo nº 37, projeto de lei 30, de autoria do Poder Executivo. Processo 6, indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PMDB Processo 7, indicação de autoria do vereador Gilberto Pereira do DEM Processo 8, indicação de autoria do vereador Gilberto Pereira do DEM Processo 7, pedido de providência de autoria do vereador Gilberto Pereira do DEM Processo 9, requerimento de autoria do vereador Alexandre Mesquita do PP Após passar o espaço destinado aos líderes, usaram a palavra os vereadores Paulo Pereira do PDT E Maria Cecília Corazes do PMDB, cujos pronunciamentos encontram os gravados anexo 1 Após passar o espaço destinado ao grande expediente, usaram a palavra os vereadores André Soares do PP Gilberto Pereira do DEM e Gilberto Pacheco do PMDB, cujos pronunciamentos encontram os gravados anexo 2 Após passar o espaço destinado à discussão da pauta, usaram a palavra os vereadores Alexandre Mesquita do PP Onde pediu urgência nos projetos de lei 234-2012 do Poder Legislativo e 2930 de autoria do Poder Executivo Moisés Pedone do PP e Gilberto Pacheco do PP, cujos pronunciamentos encontram os gravados anexo 3 O senhor presidente colocou em discussão e posterior votação o pedido de urgência do vereador Alexandre Mesquita do PP Usou a palavra o vereador Júnior Pereira do DEM, cujos pronunciamentos encontram os gravados anexo 4 Sendo aprovado por unanimidade o pedido de urgência O senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para as comissões pertinentes emitirem os pareceres Logo após o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia Processo 22, projeto de lei 19 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade Processo 23, projeto de lei 20 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade Processo 24, projeto de lei 21 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade Processo 25, projeto de lei 22 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade Processo 26, projeto de lei 23 de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade Processo 27, projeto de lei 24 de autoria do Poder Executivo Usarão a palavra os vereadores Moisés Pedoni do PP, André Soares do PP, Paulo Pereira do PDP, Júlio Pereira do DEM, Maria Cecília do PMDB, Alexandre Vesquida do PP e Léo Pereira do PSDB, sobre a presidência do vereador André Soares do PP Os pronunciamentos e encontros gravados no anexo 5, aprovado por unanimidade Processo 29, projeto de lei 26 de autoria do Poder Executivo Usarão a palavra os vereadores Moisés Pedoni do PP, Alexandre Vesquida do PP, André Soares do PP, Paulo Pereira do PDP, Júlio Pereira do DEM, Maria Cecília do PMDB, Nelly Homem do PP, Gilberto Pacheco do PMDB e Léo Pereira do PSDB, sobre a presidência do vereador André Soares do PP Os pronunciamentos e encontros gravados no anexo 6, aprovado por unanimidade Em regime de urgência, processo número 33, projeto de lei 2 de autoria do Poder Legislativo, aprovado por unanimidade Em regime de urgência, processo 34, projeto de lei 3 de autoria do Poder Legislativo, aprovado por unanimidade Em regime de urgência, processo 35, projeto de lei 4 de autoria do Poder Legislativo, aprovado por unanimidade Em regime de urgência, processo 36, projeto de lei 29, de autoria do Poder Executivo. Usou a palavra o vereador André Soares do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados, anexo 7. Aprovado por unanimidade. Em regime de urgência, processo 37, projeto de lei 30, de autoria do Poder Executivo. Usaram a palavra os vereadores Moisés Fedor do PP, Maria Cecília do PMDB e André Soares do PP. Os pronunciamentos encontram-se gravados, anexo 8. Aprovado por unanimidade. Processo 9, requerimento de autoria do vereador Alexandre Mesquita. Aprovado por maioria absoluta. Após, passou espaço e atinado as explicações pessoais. Usaram a palavra os vereadores Gilberto Pacheco do PP, Moisés Fedor do PP, Alexandre Mesquita do PP, Heliano do PP, Maria Cecília do PP e Léo Pereira do PSDB, sob a presidência do vereador Paulo Pereira do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados, anexo 9. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 22 horas e 10 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 30 de janeiro de 2012, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 004, de 2012, da sessão ordinária do dia 23, está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, resolvando aos senhores vereadores, o direito de retificá-lo por inscrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário, o vereador Moisés Fedor do PP. Excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, agradecemos o acolhimento dado pela Câmara Municipal, cedendo suas instalações para a realização do funeral de nosso ente querido, Silmar Lemos Machado. Receber essa homenagem de carinho, respeito e pesar, nos deixa profundamente sensibilizados. Assina a família Marlene Terezinha Machado. Ofício número 38, gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado. Na oportunidade de cordialmente cumprimentamos vossa excelência, servimos pelo presidente encaminhar os seguintes projetos de lei, para apreciação e votação da Casa Legislativa. Projeto de lei número 31, 2012, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para transporte, mediante convênio, a estudantes universitários e de nível técnico, residentes no município de Mostardas, sendo que havia cumprimento, atenciosamente, Marcos Matheus e Turino, prefeito municipal. Ofício número 39, gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado. Na oportunidade de cordialmente cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presidente encaminhar os seguintes projetos de lei, para apreciação e votação da Casa Legislativa. Projeto de lei número 32, 2012, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e da outras providências, sendo que havia cumprimento, atenciosamente, Marcos Matheus e Turino, prefeito municipal. Ofício número 17, da Secretaria Municipal de Administração. Excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara. Na oportunidade de cordialmente cumprimentamos vossa excelência, referente à solicitação através do ofício 11, 2012, desta Câmara Municipal, indicamos para compor a comissão de avaliação para o processo seletivo os seguintes servidores. Tiburcio Francisco Machado Neto, técnico da Grupo E4, matrícula número 127, Ivânia Araújo Pereira, oficial administrativo, matrícula número 635, sendo que havia colocamos à disposição Milton Roberto Farias Gonçalves, secretário municipal de administração. Ofício número 23, gabinete do vereador Alexandre Mesquita. A sua excelência senhor Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara. Na oportunidade de cumprimento vossa excelência, vem através de solicitar a concessão de 30 dias de férias, referente ao período aquisitivo, 2011, 2012, a contar de 2 de fevereiro a 2 de março de 2012, ao servidor, Thelmo Luiz Pereira de Pereira. Sendo que tinha formamento, desde já agradeça, precisosamente, Alexandre Machado Mesquita, vereador do PP. Ofício número 8, do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara Municipal. Empresado presidente, em atenção ao expediente e epígrafe, por meio do qual perguile sobre funcionamento do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, informa-se que as medidas administrativas necessárias para a retomada de suas atividades já foram tomadas. Nesse sentido, foi remetido por intermédio do endereço eletrônico da Câmara de Vereadores de Mostardas, questionário a ser preenchido sobre a percepção deste ente legislativo sobre sua participação no Conselho, quando este ainda estava em funcionamento. Destaca-se que o prazo concedido para a resposta referida ao questionário, para dar início ao processamento de informações, é até o dia 31 de janeiro. Desta arte, acredita-se que a proposição para a tanto dada pelo processo legislativo, número 8 de 2012, é desnecessária. Respeitosamente, Luiz Eduardo Torna Burguen, chefe do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Decreto legislativo número 4, decreta ponto facultativo. Fica decretado ponto facultativo do dia 3 de fevereiro de 2012 para o serviço da Câmara Municipal de Mostardas, considerando que o feriado de N.S. Avegãs este ano cairá em uma quinta-feira. Artigo 2º, ponto facultativo do dia 3 de fevereiro de 2012, fica compensado pela sessão ordinária do dia 30 de janeiro, que se realiza em horário noturno. Artigo 3º, este decreto entre vigor na data de sua publicação, revocada às disposições de contrato. Cabinete da Presidência, 30 de janeiro de 2012, Léo Antônio Pereira Machado, presidente, registro que se publique Moisés Batista Fernando de Souza, secretário. Decreto número 6676, de 26 de janeiro de 2012, do Poder Executivo. Decreta ponto facultativo que determina o horário de expediente. Mário Matheus Iturico, prefeito municipal, considerando que o feriado N.S. Avegãs este ano cairá em uma quinta-feira, decreta, artigo 1º, será ponto facultativo no dia 3 de fevereiro de 2012, sexta-feira, para os servidores da Prefeitura Municipal de Mostardas. Parágrafo único, os serviços essenciais prestados à população serão mantidos, sob a responsabilidade de cada secretaria. Artigo 2º, a título de compensação, o horário de expediente dos setores da Prefeitura Municipal de Mostardas, será acrescido de mais 30 minutos diários, no turno da tarde, nas seguintes datas, 30 de janeiro, 31 de janeiro, 1 de fevereiro, 6 de fevereiro, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23 e 27 de fevereiro de 2012. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Capitão do Prefeito Municipal de Mostardas, 26 de janeiro de 2012, Marne Matheus Iturico, prefeito municipal, Regis Publixi, Edelândia Ferreira Nunes, chefe do gabinete. São essas as correspondências. As correspondências ficarão na casa, à disposição dos senhores vereadores. Então passaremos a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo, com o secretário, vereador Moisés Pedotti, do PP. Projeto de Lei nº 31, de 2012, Processo 38, de Autor de Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para transporte, mediante convênio, a estudantes universitários e de nível técnico, residentes do município de Mostardas. Mensagem. Excelente senhor Leão Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara. A aprovação do presente projeto de lei por essa Câmara de Vereadores visa manter o apoio que a admissão municipal vem dando aos munícipes que queiram se aperfeiçoar em níveis técnicos, ex-superiores e locais de ensino fora do município. Mostardas, nos últimos anos, deu um passo enorme na oferta de cursos universitários locais, como o Polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, que funciona nas dependências da Escola Municipal Fundamental Doutor Dinar Civeira Martins, na Vila Norte, com cursos de pedagogia, administração e língua espanhola. Assim como também faculdades particulares, também ofertam alguns cursos em nosso município, como, por exemplo, Ciências Contábeis, além de Pedagogia e Administração. Ainda assim, existem mostardas pessoas que frequentam cursos técnicos e superiores fora da cidade, ainda não disponibilizados em nosso município, onde o Poder Público Municipal se sensibiliza em dar apoio para que esses futuros profissionais enriqueçam a nossa mão de obra, qualificada num futuro bem próximo. Diante do exposto e sabedores que a Câmara entra em recesso a partir de fevereiro, submetemos o presente projeto de lei, regime de urgência, para apreciação, análise e posterior votação. Postagem de 6 de janeiro de 2012, Marco Matheus Cinturino, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 32, processo 39 de autorismo do Poder Executivo, autorismo do Poder Executivo a renovar a locação de prédios com dispensos de licitação e da outras providências. Mensagem, excelente senhor Leandro Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara. O presente projeto de lei justifica-se pelo fato da Escola Municipal de Educação Infantil do Pequeno Príncipe funcionar no prédio há mais de 10 anos, atendendo 57 crianças de 4 e 5 anos. Como o início das aulas está previsto para 27 de fevereiro de 2012, e a escola da Pró-Infância ainda não foi concluída para que essa escola mude para lá, solicitamos a aprovação desse projeto de lei para a renovação da locação do prédio, a fim de atender a demanda de crianças que moram numa área carente do município. Diante do esposo, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Boas tardes, em 7 de janeiro de 2012, Marne Matheus Turino, Prefeito Municipal. Indicação, processo no número 9, de autoria do vereador Gilberto Pacheco do PNB. Vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo a seguinte indicação, que a Secretaria Municipal de Turismo entrei em contato com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer, e com o Comitê Gestor da Copa do Mundo 2014, colocando Gustavo à disposição como roteiro turístico para a Copa. Justificativo, o município de Moçá possui atrativos turísticos de beleza inigualável, compostos por belezas naturais, o Complexo de Lagunas, e em especial, o Parque Nacional do Alagão do Peixe e seus ecossistemas associados. Também possuímos uma riqueza cultural, com destaque para raízes africanas e açorianas. Desta forma, sugerimos ao município que oficie a Secretaria, o Comitê, colocando o município de Gustavo como roteiro turístico para os visitantes do exterior. Da mesma forma, que o município faça contrato com Uruguai, Paraguai e Argentina, divulgando nossas potencialidades turísticas. Mostrar, em janeiro de 2012, Gilberto Pacheco, vereador do PMDB. Pedir de providência, autor, vereador Gilberto Pacheco, do PMDB, processo 8 de 2012. Solicita que seja encaminhado ao Poder Executivo, se impede de providência, que seja estudada a possibilidade de aterrar o valo localizado no condomínio de São Luís, na rua Doutor Jorge Futuro. Justificativa, este valo, em determinado ponto, só está servido para depósito de lixo, e o esgoto de muitas casas estão sendo despejados nele. Está sendo um criador de mosquitos. Mostrar, 23 de janeiro de 2012, Gilberto Pacheco, vereador do PMDB. Pedir de providência, autor, vereador Gilberto Pacheco, do PMDB, processo 9. Solicita que seja encaminhado, o seguinte, pedir de providência, seja estudada a possibilidade de realizar o serviço de restauração do calçamento entre as ruas Júlio de Castilho com São Simão. Justificativo, o calçamento dessa esquina está rebaixado e com as chuvas se torna impossível trafegar pelo mesmo. Requerimento, processo 10 a 3, de todos os vereadores, moção de pesar ao familiar do senhor José Terra Machado, falecido em 15 de janeiro de 2012. Requerimento, de autor, de todos os vereadores, moção de pesar ao familiar do senhor João Batista Amaral Silva, mais conhecido como NACÃO, falecido em 21 de janeiro de 2012. Requerimento, de autor, de todos os vereadores, moção de pesar ao familiar do senhor Fábio Luiz Souza Pedoni, falecido em 17 de janeiro de 2012. Requerimento de autoridade de todos os vereadores, processo 13, moção de congratulação ao senhor Celeste Terra Pereira e demais organizadores pela belíssima cavalgada do CTG na Praia do Farol da Solidão, realizada no último dia 21 de janeiro de 2012. Seria essas as proposições. Eu queria um espaço aqui que seria reservado ao sargento da Márcia com 10 minutos, na Praia da Solidão, mas ele vai atrasar os minutos, vamos informar, então vamos passar por um espaço destinado a explicações pessoais com 5 minutos para cada vereador e na chegada dele a gente faz isso. então é o espaço dos líderes. Vereador Alexandre Mesquita. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e comunidades que faz presente a todos que nos escutam através da Rede Mundial de Computadores. Muito boa tarde, boa noite, o horário de verão nos dá essas duas alternativas. Eu venho a essa tribuna para ressaltar na quinta-feira desta semana, dia 2, a festa Nossa Senhora dos Navegantes. Uma grande festa tradicional de nosso município, onde temos a comemoração do Balneário Costardense, no Farol da Solidão, senhor presidente. Temos, inclusive, no dia 4, no Farol da Solidão. E convidar a todos, em nome dos festeiros Darinho dos Santos Pereira, Dorvalina Maria Souza Pereira, dos Alferes Matheus Pacheco e Yasmin Pereira, do Paraco, Padre Peterson Figueiredo, e destacar que, pela primeira vez em nosso município, dia 2 de fevereiro, vereadora Cecília, é feriado. Feriado porque é um projeto de minha autoria, com aprovação de todos os colegas. Nós tornamos, dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes, feriado municipal. Eu creio que foi uma decisão da Casa Legislativa favorável pelo tamanho da importância desta festa, desta comemoração no nosso município, no nosso balneário. E lembrando a todos que a passeata que ocorre anualmente na festa, vereadora Nelly, que sai aqui da Igreja Matriz São Luiz Rei, que o ano passado chegou com o número recorde na praia, em torno de mil pessoas, esse ano tem tudo para ser a maior das maiores caminhadas pelo fato de ser feriado. Então, eu queria reforçar o convite a todos, parabenizar aos organizadores, a nossa comunidade que marca a sua presença, que incentiva e que valoriza as festas religiosas de nosso município. Obrigado. Presidente, colegas, até que sempre me investiu no nosso trabalho. Presidente, que nem a pergunta é muito espaço, mas quero o cívico do líder do governo até mesmo informe a Secretaria de Obras que hoje no Balneário fui cobrar e estive na venda alguns meses atrás eu e a vereadora que estivemos olhando a situação dos banheiros públicos do Balneário e ontem fui cobrado e hoje pela manhã fui lá e os banheiros do Balneário Mostardense continuam em condições precárias para atender a nossa comunidade. Então, presidente, peço que líderes do governo, vereadores da base do governo entre em contato com o executivo municipal que viabilize alguém para cuidar ou se tem alguém que cuide aqueles banheiros lá que mantém o condição e o uso. Também, presidente, estive em algumas localidades do interior mas quero ter segunda-feira segunda-feira da manhã eu liguei para o secretário de obras e quinta-feira liguei novamente para o secretário de obras em relação a este assunto. Não liguei cobrando liguei lembrando liguei lembrando que o nosso balneário postardense a situação da estrada deveria ser passada uma patroa e choveu no final de semana segunda-feira pela manhã estava em ótimas condições para que passasse uma patroa e não tirassem aquelas costeletas e infelizmente não foi feito isso e aí veio o final de semana e veio a semana durante a semana veio o final de semana e não foi feito. Então o executivo municipal a gente sabe das estradas do interior do número de estradas estacionais que a gente tem número alto em quilometragem longo mas o pessoal do balneário tem muito fluxo de veículo e a situação daquela estrada a nível de patrolar dar uma retirada no maria que tem próximo aos combos então poderia ter feito eu até vou frisar a patroa sexta-feira foi no balneário durante a tarde foi voltou do balneário só foi puxar o caminhão que estava do lado e poderia ter baixado a lâmpada ali na vereda e pelo menos dar um ajustado mas o principal choveu tinha umidade que bom quem conhece dessa arte sabe bom quando tivesse umidade na terra para ser feito para ter aquela liga crise do pessoal e teve a umidade durante as chuvas do outro final de semana e a gente acreditou que esses efeitos não foram feitos então só para avisar os banheiros públicos do balneário do balneário do balneário estão atirados estão sem condições de uso e a nível de acesso bastante complicado a respeito das lutas a gente tem um certo conhecimento como é que está a situação mas na área nessa área do balneário nessa área do salvo poderia ser feito alguma coisa em pau então é isso presidente passo o minuto vereador Maria Cecília agradece vereador Paulo Pereira dá uma palavra senhor presidente senhor vereadores público eu vou para as suas presenças nesse espaço eu gostaria de conversar com o líder do governo e dizer a ele que a gente sabe da legislação mas a gente é muito cobrado nas praias realmente tem um acerto com o grupo de bastante gente e realmente na praia de São Simão as estradas com a chuva melhoraram bastante o trânsito está bom tranquilo só que na praia de São Simão tem um cômodo muito alto numa turma e realmente o pessoal tem dificuldade para acessar a praia tem que passar de uma de cômodo e realmente é só uma saída de um lado e a gente sabe e gostaria que o líder do governo dissesse falasse a respeito disso aí a comunidade não sabe disso e cobra e quando a gente vão procurar quando é que vocês vão fazer alguma coisa realmente a gente está com sonho que as coisas sejam feitas e fica sem argumento diz que a legislação não permite e hoje inclusive estou conversando com o senhor prefeito e ele disse que caminhou até um ofício para ver a possibilidade de limpar mas só que a comunidade não sabe e deve dar publicidade a isso para que venha a verdade e que saiba o que que se está fazendo o que que está acontecendo não é a política nós queremos a solução para as coisas e que a comunidade está descobrindo a cada dia obrigado então passaremos um espaço destinado ao grande expediente com 10 minutos para cada vereador senhor Tiago da vereadora Maria Cicini a palavra da vereadora senhor presidente eu vou falar o presidente só para reforçar já os pedidos que os colegas estava ouvindo com a gente Júnior e realmente a comunidade foca para nós vereadores isso aqui é sempre assim nós vimos realmente ali os banheiros do Balneário Bastardense estão estão precários estão uns banheirinhos novos que foram construídos bem há pouco tempo e a gente vê assim atirar o senhor presidente a gente dá no ar porque eu vejo assim ali o Balneário Bastardense que é uma praia que recebe muitos visitantes muito grande de pessoas pessoas de fora do município então eles vêm em busca de uma praia calma como é a nossa aqui e chegam ali e vê que eles podem de fora aquele banheiro bonito ali e vão para usar e peçam para os sores então realmente a comunidade vem para nós pedir e eu estou aqui para reforçar o pedido dos carregos que o secretário de obras verifica a possibilidade de dar uma organizada para aquele banheiro outra coisa também que eu vi ali que está bastante abandonada é os cioscres ter cioscres que foram construídos ali também não sei se os colegas vereadores tem alguma coisa a me dizer se vai funcionar alguma coisa ali ou não se vai ser só as feirinhas que parece está só a feirinha e um artesanato um artesanato a feira a feira dos agricultores e o artesanato é o que eu vejo ali um artesanato e os outros que eu continuo a fechar vocês só estão a fim de semana realmente o fim de semana eu mando muito pouco lá para o que está sempre a minha casa está cheia de gente e a gente termina ficando por ali durante a semana realmente eles estão fechados então são melhorias que a comunidade pede isso ali a gente vem aqui e fala porque a comunidade pede para elas por isso eu estou fazendo esse pedido além do governo que eles têm alguma coisa diferente e explica quanto a estrada que eu já falei diversas vezes nessa tribuna quero dizer que hoje a estrada se encontra boa aquele buraco ali que eu falei aqui nessa tribuna ele foi um pouco até errado foi botado com um barinho conforme a gente achava que era o melhor mestre do presidente e foi colocado e hoje está boa então os elogios a gente fala porque a comunidade pede mas quando é para se dizer que está bom a gente diz que está bom também então eu acho que nesse espaço seria isso simplesmente igual que nós fazemos vereador Moisés pegou seu presidente colegas vereadores colegas vereadoras comunidade que acompanha os nossos trabalhos na noite de hoje também acompanha pela internet seu presidente quero usar um grande expediente desta noite para trazer aqui para o debate ações importantes da nossa comunidade mas gente vamos já posso responder a vereadora Maria Cecília que com certeza deve estar enganada a questão dos quiosques colegas vereadoras já que o secretário de agricultura o Sérgio onde foi feita uma reforma desse quiosque inclusive a questão da retirada de areias o secretário levou o pessoal do Instituto Chico Mendes foi feita toda a recuperação daquela parte nos finais de semana inclusive a secretaria de agricultura tem deslocado um ônibus um ônibus para levar a usar pesões pequenos produtores para lá colocar os seus os seus materiais à venda então essa correção eu acho que deve ser justa de colocar posso também se tirar outra oportunidade porque o que a gente admite tem que correr o que tem a humildade quando está errado e procurar soluções nós também nós vamos cometer injustiça com as coisas que estão sendo feitas e muito bem feitas pelas secretarias municipais questão das estradas essas estradas vereador de ônibus foi patrulhado a estrada do Balneário Mostardense semana passada foi patrulhado não foi patrulhado depois do dia que choveu porque a máquina estava na localidade da localidade dos Teixeiras nosso município tem quase dois mil quilômetros quadrados o município não é apenas o Balneário Mostardense tem que cuidar tem que cuidar de todas as praias todas as localidades do interior inclusive as ruas aqui de dentro das cidades então a estrada do Balneário Mostardense foi patrulhado com cedo uma parte tem que cuidar a patrulha que colocou até aqui uma gira assim no Minas Teixeiras mas na Praia do Mal tem três patrulhas no município que se na Praia do Mal mas não foi patrulhado todos os dias eu vou conversar todos os dias vou e volto e não foi patrulhado pois é vereador pois é vereador eu também eu via a patrulha trabalhando então mas tudo bem o senhor quer ficar com a sua opinião eu vim aqui eu venho aqui colocar porque eu vi a patrulha trabalhando inclusive foi cobrado solicitado para a Secretaria de Obras fazer o serviço do outro dia que tinha julhado e a mesma estava nos Teixeiras e foi posteriormente fazer a manutenção dessa estrada agora um assunto interessante e vem ao encontro das nossas tão debatidas questões de estradas principalmente de acesso aos balneários o Poder Executivo em maio de 2011 protocolou um projeto contratou o MENO uma equipe profissional técnico em relação a essa questão inclusive saiu do jornal Zero Hora uma manchete sobre essa questão do plano de manejo do município de Lustartes em maio de 2011 está lá está protocolado estamos aguardando agora em março vai ter a audiência final e se Deus quiser vamos conseguir tudo o que no projeto foi proposto inclusive até essas questões de religações ou ligações de energia elétrica que é um dos transtornos dessa temporada assim como questões de construções enfim questões de manutenção das estradas se bota bala ou não se bota barra bom um plano de manejo um investimento que o município fez gastou-se eu não digo gastou-se se investiu mais de 60 mil reais na contratação dessa empresa e se Deus quiser vamos ter o plano aprovado o plano prevê em um dos seus itens a questão das estradas especificamente as estradas onde diz aqui acesso continental qualquer um vereador que tenha conhecimento do plano de manejo vai buscar lá o acesso continental e vai ver um dos itens e o seguinte utilizando os conceitos considerando o enquadramento como estrada par que pode conciliar os objetivos da avenida Padre Simão a trilha das dunas para isso segue as condições preliminares para operacionalidade do acesso até ser elaborado licenciado e implantado a senhora do Pacto ou seja o plano de manejo diz que se pode quando se elaborar o projeto pode fazer todas as manutenções adequadas a questão dessa estrada bem na última semana e eu trouxe aqui semana passada o ofício do Instituto Chico Mendes que foi indeferido os dois ofícios solicitados do secretário de obras naquele período para a colocação de pago o trecho mais crítico do ofício do Instituto Chico Mendes indeferido o secretário se deslocou até o Instituto Chico Mendes convidando o gerente para se deslocar até essa estrada para ter conhecimento detalhado do ponto mais crítico daquele traçado o mesmo deslocou para o trecho o engenheiro daqui o engenheiro de assuntos referente a questões ambiental o analista ambiental o adjunto Fernando que se deslocou junto com o secretário Lauro e o assessor de imprensa José Franks que foi feito todo o levantamento de fotos foi montado o relatório e naquele mesmo dia sexta-feira passada naquele mesmo dia o chefe do parque autorizou a colocação de três caçambas de barro naqueles pontos críticos desde que a prefeitura destinasse tirasse e apresentasse a origem do barro pois bem a prefeitura tinha feito aquela limpeza no entorno do aeroporto e se utilizou aquele barro para a colocação de três caçambas naqueles pontos críticos o secretário e o prefeito municipal tiveram uma audiência onde se chegar então junto ao encontro do plano de manejo e aponta que se deve se fazer um projeto específico das estradas e fazer esse projeto o que se procurou? se procurou um contato seu presidente com o professor da UFPEL Alfredo Luiz Mendes que é do setor de mecânica do solo o centro de engenharia que vai estar visitando com a sua equipe técnica do nosso município na sexta-feira onde vai se deslocar juntamente com o prefeito secretário de obras até o local onde esta equipe vai apresentar ao poder executivo um projeto de elaboração das estradas principalmente a estrada que dá acesso ao Balneário Mostardense que é o traçado que tem dado o maior transtorno então sexta-feira vai vir esse professor esse expert do litoral norte do litoral sul em relação a este item para se fazer esse estudo que posteriormente vai ser apresentado sem dúvida nenhuma vai ser aprovado e vai vir a um encontro do que o próprio plano de manejo determina em um dos seus índios então isso mostra o presidente a responsabilidade com esse assunto sério que é a questão de licenciamento ambiental porque não adianta nós vir aqui para a tribuna e fazer um discurso para a plateia muitas vezes o que a maioria quer ouvir porque a legislação não se deixa e não é legislação do município é legislação do país então o município tem que se adequar e a nossa a nossa administração tem que tomar essa responsabilidade se investiu em elaboração do projeto se quer investir em elaboração do projeto da estrada fazer o que realmente determina a parte legal isso não adianta muitas vezes nós vim aqui conversar e jogar na plateia e não se resolver os assuntos as administrações públicas os prefeitos os secretários os vereadores tem que ter como regra realizar as coisas procurar solucionar as coisas não vão resolver nada nada e a nossa administração juntamente o PTB e o PSDB secretário Sérgio tem tomado como meta essa questão resolver as demandas do município então só para complementar aqui o colega vereador foi a minha assessoria entrou em contato quem patrulou a estrada da praia foi o operador Zeca então acabamos de receber a informação vereador Jânio sobre a questão do patrulhamento da estrada outro assunto que interesse nosso com o município é a questão do lixão foi realizado agora na última semana foi zerado a questão daquele também transtorno que se acarretou devido o município ter sido roubado a sua caçamba que fazia esse transporte do lixo houve todo aquele transtorno o município agora adquiriu duas caçambas novas através do provias e agora e agora se zerou a questão do lixo qualquer vereador deve ir lá fiscalizar aquela questão e vai ver a recuperação inclusive do solo do prédio daquele terreno lá que se localiza e a Secretaria de Obras protocolou na CEPAM um projeto em relação a estação de transporte ou seja o caminhão vai recolher na cidade vai depositar lá em cima de um espaço telado telhado telado cercado na volta e com o piso abaixo quando uma reta vai vir vai carregar numa caçamba esse lixo vai ser levado para o município fora daqui então esse é um cuidado que a administração vem tomando esse cuidado também em relação a isso juntamente com o biólogo que hoje a prefeitura conta o biólogo Neilo Ir que vem fazendo um belíssimo serviço juntamente com o secretário de obras e o prefeito municipal então essa questão do lixão também para deixar bem claro aqui já foi zerado nós havíamos solicitado 60 dias para zerar a demanda e levamos um pouco mais de 30 dias para fazer esse procedimento quero também aqui antes de encerrar o meu espaço fazer alguns comentários algumas alterações no secretariado municipal que está ocorrendo secretário de UMEI secretário de planejamento se exonerou para fazer uma cirurgia e claro que o período de março era o período de descompatibilização para quem vai concorrer a carga eleitiva o secretário então achou por bem já pedia exoneração até que em relação ao seu tratamento então o secretário de UMEI amanhã está fazendo uma cirurgia devido a sua prótese ter se deslocado então é um procedimento não grave mas necessário em se fazer então o secretário amanhã está fazendo cirurgia só para complementar o seu presidente e no seu lugar está assumindo também a partir do dia 1º de fevereiro o secretário então secretário de obras secretário Lauro Severo e na secretaria de obras está assumindo a partir de 1º de fevereiro o secretário José Luiz Franks a pessoa que já comandou aquelas secretarias por várias vezes eu tenho certeza que além de dar continuidade ao serviço que o secretário Lauro vinha realizando sem dúvida nenhuma vai acrescentar ainda mais principalmente nas questões do atendimento das demandas que todo dia levantados a secretaria de obras a gente sabe aqui é a secretaria que abraça tudo e assim como as outras secretarias também quando tem um problema se liga-se para a secretaria de obras então o secretário Franks está assumindo a secretaria de obras o secretário Lauro assume o lugar do secretário de lei o secretário de lei se Deus quiser vai correr tudo bem nas suas cirurgias para posteriormente no próximo processo eleitoral estar participando como candidato do partido progressista obrigado então passaremos regime de urgência processo 2038 projeto de lei 31 de autoria do poder executivo regime de urgência processo 39 projeto de lei 32 de autoria do poder executivo processo 9 indicação de autoria do vereador Gilberto Pacheco PMDB processo 8 medida de providência de autoria do vereador Gilberto Pacheco PMDB processo 9 pedido de providência de autoria do vereador Gilberto Pacheco PMDB e os processos 10, 11, 12, 13 requerimentos de autoria de todos os vereadores então já temos regime de férias então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta agora sim vereador de chef tudo tranquilo tudo bem eu peço na discussão da pauta que sejam votados em regime de urgência o processo número 038 de 2012 projeto de lei 031 de 2012 de autoria do poder executivo também votado em regime de urgência o processo número 039 de 2012 projeto de lei número 032 de 2012 de autoria do poder executivo senhor presidente colegas vereadores continua a discussão da pauta não haverá interesse discutir vou colocar em discussão o pedido de urgência dos projetos de lei dos processos 38 e 39 de autoria do poder executivo está em discussão está em discussão o pedido do líder do governo da bancada do líder da bancada não haverá interesse em discutir o coloque em votação pelo lugar de permanecer sentado aprova de se colocar de pé rejeito então aprovado o pedido do líder da bancada do PP o vereador Alexandre para que seja votado de urgência dos processos 38 e 39 então está suspensa reunião por 5 minutos para os comissões de limpeza e seus pareceres estamos retomando nossos trabalhos passaremos a matéria da ordem do dia invalugar de 13 em 20 de 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 seja bis Um processo número 18, projeto de lei número 18, processo 21, de autoridade do Poder Executivo, autoriza a autóloga de concessão de direito real de uso da parte relacionada, é referente um espaço para a instalação da antena da Rádio Mustardas, tem anexo o ofício de ganete do prefeito, atendendo solicitação da Comissão de Constituição e Justiça e também o projeto em pareceres favoráveis das comissões pertinentes. O processo número 21 de 2012, projeto de lei 18 de 2012, de autoridade do Poder Executivo, está em discussão. A mensagem? O processo de justiça oficializou o Executivo solicitando informações efetivamente ao projeto, perguntou se o município verificou o contrato social da referida empresa para constar quem de fato é o empresário ilegal, Quem assinou pela rádio no estado limitado Pedir de cedência da área de terras O signatário e o representante legal Da referida rádio Se é, por que não foi anexado Documento comprobatório A solicitação Vem respondido pelo ofício 42 Da União de Comprefeita Atendendo todas as solicitações da comissão Então o projeto de lei 18 De 12 de outubro do Poder Executivo Está em discussão Não havendo interesse em discutir Coloca em votação O vereador quer permanecer sentado Aprova de se colocar de pé e rejeito Aprovar por unanimidade O projeto de lei 18 de 12 de outubro do Poder Executivo Aprova de se colocar de pé e rejeito O evento dele Obrigado. Obrigado. O processo 30 de 2012, projeto de lei 27 de 2012, de autoridade do Poder Executivo, está em discussão. Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, semana passada a gente já comentava sobre esse projeto e hoje vai ser com certeza aprovado a oportunidade dessa Casa Legislativa, um projeto de lei que sem dúvida vai aquecer a economia local. O Executivo está pedindo aqui permissão, autorização para se fazer esse convênio junto à Caixa Econômica Federal para fomentar operações de microcrédito que irão beneficiar os microempreendedores do setor formal ou informal da nossa economia local, senhor presidente. Aquelas pessoas que queiram buscar esses empréstimos para adquirir equipamentos, matéria-prima ou fazer capital de giro, assim como também melhorias na infraestrutura do seu negócio. As leis de crédito são de até 15 mil reais parcelados em até 24 vezes. Então, sem dúvida nenhuma, é uma política pública, senhor presidente, que vem beneficiar a nossa economia local, principalmente os pequenos empreendedores. O Poder Executivo vai entrar com esse benefício, o Poder Executivo vai entrar com um espaço e um funcionário que vai fazer o curso, juntamente com a Caixa Econômica Federal, que vai ser a pessoa responsável por essa política de gestão junto às pessoas aqui do município que queiram buscar esse empréstimo, senhor presidente. Então, sem dúvida nenhuma, o marco, o importante marco, que o Executivo de Mustardas, com essa política pública, venha ao encontro ao nosso pequeno empreendedor. Então, está de parabéns o prefeito Mário e toda a sua equipe que trabalhou nesse projeto de lei. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 27 de 2012, de autoria do Poder Executivo. Então, não havendo interesse em discutir, o coloco em votação. O vereador quer permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé, rejeito. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei 27 de 2012, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 28, processo nº 31, de autoria do Poder Executivo, abre crédito suplementar especial para cobertura e despesas dos programas abaixo relacionados. O projeto de lei tem parecer favoráveis das comissões pertinentes. O projeto de lei 28, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto de lei é para readequar no orçamento, suplementar no orçamento e também abrir crédito especial, recursos provenientes do superávit financeiro no período de 2011, senhor presidente. E, conforme a gente ver aqui, as secretarias contempladas, todas as secretarias contempladas, num valor de R$ 1.493.663,92. E o que chama a atenção, principalmente, é a política da Secretaria de Obras, principalmente em relação a ensaibramentos de estradas e ruas aqui do município, assim como também a saúde vai ser contemplada com ampliação do Centro Comunitário Dr. Valmor, a educação, além de colocação de rubricas, de valores nas rubricas para aquisição de ampliações dos prédios escolares, senhor presidente, nota-se também a renovação, a continuidade de renovação da frota municipal dos veículos. Todas as secretarias, basicamente, estão sendo contempladas com aquisições de veículos, que, sem dúvida nenhuma, vai servir melhor às necessidades de cada secretaria. E, enfim, também outras rubricas em questões salariais, de folha de pessoal e seus encargos. Então, o superávit do Poder Executivo no ano de 2011 foi de R$ 1.493.663,92. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 28 de 2012, de autoridade do Poder Executivo. O vereador Júnior Pereira. Senhor presidente, eu quero, dentro de uma maneira, me salientar, o valor do superávit, o valor razoavelmente bem, do vereador Moisés, e a gente veio na mensagem, na mensagem do projeto, onde fala aquisição de ciber para as estradas vicinais. E o superávit, neste valor, de praticamente um milhão e meio de reais, e aonde fala na mensagem de aquisição de ciber para as estradas vicinais, a gente olha na rubrica, o valor apenas de R$ 10.000,00 para a manutenção de vias públicas e melhorias viárias. Então, era bom se fosse, digamos assim, se fosse um valor maior, que não fosse apenas só R$ 10.000,00 para a aquisição de ciber para as estradas vicinais. Era isso, presidente. Eu faço muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 28 de 2012, de autoria do Poder Executivo. Presidente Léo, vereadoras, vereadores, plateia que nos assiste, nossos ouvintes, na internet, que façam oração, porque é o primeiro espaço que usam hoje de hoje. Vereador Guilherme, só para tentar colaborar com o senhor, eu vou dizer que o superávit é de R$ 1.493.663,92. Só que recurso livre, vereador, é R$ 120.000,00. Recurso vinculado, o senhor já deveria saber que não podem ser alterados para outras rubricas. São R$ 120.000,00 de recursos livres e R$ 1.373.659,21,00, referente a recursos vinculados. E muitas vezes são sobras de verbas que acabam ficando de um ano para o outro e geralmente no final dos exercícios financeiros, tanto o governo federal quanto o governo estadual, acabam repassando os valores no final do período financeiro. Por isso que muitas vezes acabam acontecendo desesperados como esse. Agora de valor real, real, de valor livre, de recurso livre, é R$ 120.000,00. Mas mesmo assim, vereador, mesmo assim nós temos ali, na rubrica de obras, saneamento, transporte e trânsito, na rubrica de manutenção, conservação de esgoto, pavimentação e iluminação, que também podem ser usados para a melhoria das ruas, como o vereador Moisés colocou, R$ 112.000,00, R$ 327,48. Então, nós poderíamos considerar que temos R$ 122.000,00 para manutenção de estradas, de ruas, e aí quem decide o destino é quem está administrando o destino. No caso, ainda é o prefeito Mário Vitulino até o dia 31 de dezembro deste ano, ou quem sabe, por mais quatro anos na sequência M. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 28 de 2012 de autorismo ao Poder Executivo. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé e rejeitos. Aprovar unanimidade. Obrigado. 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 Projeto de lei nº 1, processo nº 32 de autoria do Poder Legislativo. Autorismo do Poder Legislativo a celebrar contrato por tempo determinado de técnico e informática. O projeto de lei tem pareceres favoráveis às comissões pertinentes. O processo nº 32 de 2012, projeto de lei 01 de 2012 de autoria do Poder Legislativo, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé e rejeitos. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 01 de 2012 de autoria do Poder Legislativo. O projeto de lei nº 31, processo nº 38 de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para transporte, mediante convênio, a estudantes universitários e de nível técnico residentes no município de Mostardas. O projeto de lei tem pareceres favoráveis às comissões pertinentes. Agora é o... O processo nº 38 de 2012, projeto de lei 31 de 2012 de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé e rejeitos. Aprovado por unanimidade o processo nº 38, projeto de lei 31 de 2002 de autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência. Projeto de lei nº 32, processo nº 39 de autoria do Poder Executivo. Autoria do Poder Executivo a renovar a alocação de prédios de dispensos de licitação e da outros providência. O projeto de lei tem pareceres favoráveis às comissões pertinentes. O processo nº 39 de 2012, projeto de lei 32 de 2012, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé e rejeitos. Aprovado por unanimidade o processo nº 39, projeto de lei 32 de autoria do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade o processo nº 39, projeto de lei 32 de autoria do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade o processo nº 39, projeto de lei 32 de autoria do Poder Executivo. Celeste, Terra Pereira e demais organizadores da belíssima cavalgada do CTG na Praia do Farol da Solidão, realizada em 21 de janeiro de dois milhões. Então está em discussão os processos de requerimento 10, 11, 12 e 13 de autoria de todos os vereadores. Manqueador, interesse em discutir, eu coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, se colocar de pé, fecheio, aprovado por unanimidade, os requerimentos 10, 11, 12 e 13 de autoria de todos os vereadores. de todos os vereadores. Obrigado. Obrigado. A presença do comandante Charles, o sargento Damasio e a sargenta Adriana. Traz um presente e daqui a pouco o sargento Damasio para a nossa tribuna. Mas antes de passar... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 da comunidade já por muito tempo. Os senhores todos bem sabem que isso vinha ocorrendo, manifestações da sociedade. E por essa razão, a Brigada Militar disponibilizou através da luta da Câmara de Vereadores, da sociedade organizada e juntamente com a própria Brigada Militar disponibilizaram o efetivo, que na realidade foi um marco na história do distrito de Solidão e Lagoa Azul. Com a nossa chegada aqui, pelo que sabemos, pelos índices de ocorrência, que são registrados, está dentro de 1990, que o índice de criminalidade era constante. E isso aí estava tendo mudando por demais toda a comunidade da região. Por esta feita aí, o advento da vida dos policiais militares para cá, considerar normalmente diminuiu essa criminalidade. Diminuiu as contravenções, diminuíram os crimes. E com isso aí nos deixou bastante a vontade para desenvolver o trabalho da Brigada Militar, que é o que nós também fazemos, a convenção da ordem pública e a preservação da paz social, onde muitos dos senhores, muitas famílias que moram, são nativos aqui da região, clamavam por segurança pública há muito tempo e não tinham. Hoje, esses pauliarios são ocupados por muitos veranistas também. Foi o que deu para constatar. A comunidade aqui é um meio expressivo, né? Mas ela aumentou consideravelmente as pessoas que vêm interaneadas, descobriram que na realidade aqui é um paraíso, né? Deu para constatar que é um paraíso. Muita gente está descobrindo isso. Estão vindo para cá, parentes, de parentes, de amigos e tal. E algumas pessoas que ouviram, né? Falar deste paraíso romandista. Dessa feita aí, automaticamente, né? A comunidade foi aumentando. E com a nossa chegada, nos desenvolvemos no trabalho da segurança pública, que é o nosso, efetivamente, é o que nós sabemos desenvolver muito bem. E caiu dia a dia, todos os dias aí, isso é notório. E acho que os geradores têm recebido manifestações da comunidade, solicitando que cada vez mais isso se perpetue, isso fique, né? Cada vez, para sempre, né? Que o policiamento aí seja desenvolvido de forma efetiva e bem prolongada. É claro que nós estamos aqui, como o senhor sabe, né? A turma que está presente lá no Amarelo de Porto Alegre, é um pouco de cada região, na realidade. Nós estamos desenvolvendo um curso em Porto Alegre. Estamos dando o nosso melhor. A ligada militar está dando o melhor, fazendo com que a comunidade se sinta segura. Não apenas uma sensação, não. Realmente, se sintam seguros. Porque o índice de criminalidade baixou bastante, as contravenções, enfim. E nós temos atuado no dia a dia. Até os próprios familiares, daqueles que têm cometendo infrações adversas aí, têm reclamado, né? Até pela própria segurança dessas pessoas aí. Pô, vocês têm que atuar, vocês têm que exercer efetivamente aí o poder de lei, né? Para fazer que as pessoas caiam na realidade, né? E entram dentro da normalidade. Com isso, a gente já recolheu alguns veículos, né? Que já funcionou muito alto, elaborando ali a perturbação, né? Da ordem pública. Pessoas que estavam conduzindo motocicletas, inclinando e tal, fazendo com que aquilo ali pudesse desencadear um acidente grave com crianças, porque a horda aqui é crianças, é idosos, né? Enfim, pessoas de todas as idades, transitando, que eram qualquer para descansar, para fazer um relax, né? E aí acabam tendo as mazelas aí de enfrentar algo assim indefejável, né? Com isso, a nossa ação da Brigada Militar, efetivamente, teve uma diminuição considerável, né? E a nossa, a verdadeira razão de nós estarmos aqui hoje, foi um feio, um sinistro que ocorreu semana passada, aqui no Farao da Solidão, onde um cidadão lá de, o nome dele é Dayan, Oliveira dos Santos, ou Dayan, Oliveira dos Santos, ele é morador, descobriu que ele é um paraíso, né? Ele é morador de Esteio, né? Da cidade de Esteio. E ele veio veranear, veio pescar, ele veio, né? Curtiu a vida. E ele entrou, adentrou ao mar, né? E se afogou, estava se afogando. E nós estávamos, tinha o movimento aqui do CTG, e estávamos dando uma cobertura, uma ação de presença, né? Para mostrar a nossa comunidade que nós estávamos ali, e que qualquer situação poderiam contar conosco, né? Daqui um pouco chega uma senhora de um corsa branco, apavorada aos prantos, aos gritos ali, pedindo por socorro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí meu marido está se afogando, está se afogando e tal. E muitas pessoas visualizaram aquilo ali. E de imediato, imediatamente, nós saímos, né, a campo ali para ver onde ele estava, e chegando no local, a gente olhou para o mar e não encontramos, não. Visualizamos, né, aquela pessoa que, supostamente, né, estaria se afogando ali. E nós, na verdade, eu e a colega Sargento Adriana, né, nós, no policiamento, nós fomos treinados, fomos qualificados para o policiamento mobilizado, para ter muita ocorrência, né, em terra firme. Então, somos talhados, não somos treinados, né, qualificados para efetuar salvamentos e aquáticos, né, em árvores, mar, enfim, lagoas, né, que não somos. E não excitamos, né, em entrar em alto mar, né, é claro, com bastante receio. E nós não sabemos, na verdade, isso dá uma questão assim extraordinária, né, vereador? O que, para nós ali foi muito difícil, mas nós também não poderíamos deixar, naquele momento ali, de, ao menos, tentar salvar uma vida, né, mas ele é um transtorno que ia dar aqui, para a própria comunidade aqui, de, 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 de solidão. Uma vez que já houve, né, porque já houve duas mortes, dois afogamentos, né, e foram duas pessoas que foram perdidas, né, essa questão aí. E nós adiantamos ao mar ali, eu, a colega Diana, ela segurou, arrumou uma corda, uma cordinha fininha lá, né, e ela disse, vai, eu não sei, não dá, e foi tirando o meio do caminho todo, né, e ela perguntou, vai, 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 vai morrer junto e tal, mas nós não podemos deixar, né, o companheiro, vai que a gente consiga, né, vamos tentar, vamos ver até onde dá para, para nós tentar resgatar aquela vida ali. E a esposa dele, né, está chorando, tem outros parentes dele ali, um senhor de 60 anos de idade, com diabetes, diabetes, é uma doença bastante complicada, como o senhor sabe, e ele disse, olha, eu não, eu não posso, né, eu, 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 eu acompanho vocês, aí está ali, arrumou uma corda, e eu peguei aquela corda e entrei, e a colega ajudou, e a automagem também ajudou, né, eu vou te acompanhando, né, eu vou te acompanhando, a gente não sabe nadar, mas vamos, vamos ver o que podemos fazer. A gente conseguiu entrar dentro ali, a gente conseguiu entrar e retirar, eu alcancei, atirei a corda para ele, que estava tonto, já estava já, aí ele conseguiu vir até um banco de areia, esse banco de areia, eu disse, olha, já calma, né, dá um dedo, segura aí, né, vamos dar uma, uma respirada aí, depois a gente, e vamos envolvendo, vamos envolvendo, né, e vinha as ondas, né, ele, 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 nós, então, era uma, uma situação que foi muito difícil, né, nós ficamos, é, bastante apreensivos com isso aí, uma vez porque nós não fomos, como eu disse, não sabemos nadar, né, por essa razão chamou a atenção do treinador Léo, né, chamou a atenção de outros, de outras pessoas que estavam ali, né, e por essa razão solicitaram que nós viessemos aqui dar esses testemunhos aqui e mostrar para vocês, demonstrar para vocês aqui a nossa atuação, a atuação da Brigada Militar, né, eu até agradeço, como eu falei no início aqui, né, agradeço a, a oportunidade, né, que estão dando para a Brigada Militar, para mostrar a vocês que nós estamos aqui, na verdade, para ajudá-los, porque nós também faremos parte da comunidade, nós também estamos, somos, né, a comunidade, né, e nós queremos o bem, para isso nós precisamos, efetivamente, do apoio de cada um dos senhores, porque sem o apoio de cada um, sem as pessoas nos ajudarmos, nós não temos proposições, nós temos elementos, assim, para ir em busca, né, de uma solução, né, para um determinado problema, né, então, naquela região onde esse rapaz estava se afogando, não tinha a salva-vida, estava na área de pesca, estava muito distante, né, então não dava tempo de buscar a salva-vida, né, e aí conseguimos. Neste momento, a gente tirou ele da lei, a gente fez algumas massagens, ali a gente realizou, a gente fez um trabalho, assim, de base, e levamos ele as peças que estavam se recompondo, e ele levou as peças para o posto de saúde, né, a professora Valina está aqui presente, aqui, com o atendimento, o primeiro atendimento dele ali, lá ele se recompôs, né, e dali ele se esforcar depois para um hospital que foi para a Espeio, né, porque lá ele tem mais recurso alto no formular, estava se sentindo bem melhor, né, essa é a razão pela qual nós estamos aqui, e pedimos, veementemente, a colaboração dos outros senhores, né, e desta forma nós vamos poder atender aquela ansiedade de cada um de nós, de cada um dos senhores aqui presentes, né, é desta forma que se constrói, é lapidando cada pedrinha que se constrói em um edifício, que seja isso aí. Estamos ao inteiro dispor, né, que precisar da gente este momento aí, agradeço ao Fazendo Charles, que é o comandante aqui, do Pelotão de Mostarda, aqui, pela, como hoje, oportunizarmos este momento aí, a um treinador legal e a todos os treinadores da casa aí, né, e o que tínhamos, né, para relatar seria isso aí, tá, foi muito, foi muito bom a nossa cidade hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sargento, pela explanação do trabalho que foi feito. E passaremos, de imediato, então, as explicações pessoais, com cinco minutos para cada vereador. Senhor presidente, colegas, eu quero cumprimentar os sargentos, os sargentos da Maze, a sargenta Adriana, também nosso comandante da Brigada Militar, nosso amigo Charles, e posso dizer aqui, tenho dito sempre nesta tribuna, o belíssimo trabalho que a Brigada Militar vem realizando, e aqui eu registro na pessoa do nosso comandante, na nossa comunidade, sargento, e os trabalhos que a Brigada, através das suas pessoas, vem realizando na comunidade com o quarto escrito, e aqui nós temos a vereadora Nelly, o vereador Léo, nosso presidente da casa, eu pude testemunhar lá no último final de semana, inclusive na minha coluna última do jornal Freguesia das Águas, eu fiz um relato sobre o trabalho de vocês, e eu disse o seguinte, a comunidade da Praia do Falado da Solidão está contente com a apresentação de serviços, por parte da Brigada Militar, através da Operação Golfinha. Mais uma conquista à comunidade que há anos pleiteavam essa demanda. Quero deixar registrado o trabalho da Câmara de Vereadores e do Executivo Municipal, que sempre buscaram junto ao Governo Estadual essa parceria. Então, vale aqui também destacar a parceria do Governo do Estado em relação ao Estupleito, governador Tarso Genro, secretário de Segurança, que atendeu este pleito bastante antigo, a nossa comunidade. Nossa Câmara de Vereadores, o vereador Léo Pereira, já no seu terceiro mandato, o vereador Adelino, o seu primeiro, eu estou no meu segundo, a gente sempre batalhou por essa indicação daquela comunidade, e que hoje está tão bem atendida com essas duas pessoas, e que nos alegrou aqui na noite de hoje, o presidente Léo Pereira, parabenizá-lo por tomar essa iniciativa de convidar o sargento a vir prestar o seu testemunho na tribuna da Casa Legislativa. Então, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, a Câmara de Vereadores está à disposição da nossa Brigada Militar ser fechada. O senhor sabe que aqui nesta Casa tem parceiros nas reivindicações dessa corporação. hoje, a última sessão ordinária do mês de janeiro, se avizinha então, portanto, o nosso recesso, recesso parlamentar, não das atividades da Câmara, senhor presidente, mas das sessões ordinárias aqui nas segundas-feiras, retornando os nossos trabalhos nas sessões ordinárias do mês de março. e a gente sabe que nós, políticos do município de Mostargas, a partir de março, já vai começar realmente a se direcionar para o campo das eleições principais e se avizinha aí mais uma eleição municipal. E eu sempre digo que é a eleição mais importante da vida da nossa comunidade, porque é onde vai eleger o prefeito e vereadores, aquelas lideranças que estão no dia a dia aqui presente nas comunidades. Então, quero deixar aqui reeditado, senhor presidente, também como presidente do Partido Progressista, o Partido Progressista que compõe no campo do Executivo, juntamente com o PTB e o PSDB, vejo aqui amigos do PSDB, amigos do PTB, estamos numa administração organizada, uma administração unida, juntamente com o prefeito Marcos, todos os colegas secretários, todos os servidores municipais, e eu não tenho dúvida nenhuma, meu colegre vereador Alexandre, vice-presidente, vereador Anneli, vereador André, vereador Léo, que somos da bancada do governo, nós vamos chegar ao momento certo de apresentar os melhores candidatos, os melhores candidatos do campo majoritário, do defeito vício, os melhores candidatos para o campo proporcional. Eu vejo aqui hoje algumas amigas que irão concorrer a cargo proporcional a vereadoras. Vejo aqui a Fátima, que vai ser uma das postulantes. Enfim, nós de forma organizada, de forma tranquila, nós vamos, no momento certo, meus colegas vereadores, minha comunidade que nos escuta também pela internet, está aqui presente, nós vamos escolher os melhores candidatos que vão continuar esse processo de mudança, um processo progressivo para o nosso município de Mustardas e desenvolvimento para o nosso município de Mustardas. Somos um partido organizado, juntamente com a coligação, que vai apresentar um candidato, acima de tudo ético, ético de poder olhar para as pessoas e saber atender as reivindicações que no dia a dia são colocadas. Nós sabemos que os desafios, e temos humildade de admitir isso, que os desafios são muitos. Mas a vontade de resolver é imensa deste grupo que hoje está no Poder Executivo e também na nossa bancada que dá as tentações a esse governo dessa Casa Administrativa. Então, o nosso governo, a nossa coligação, vai apresentar em breve o seu candidato. E é o candidato que vai ficar do começo até o pleito eleitoral, porque somos um governo e um partido, uma coligação organizada. Não queremos de forma nenhuma apresentar um candidato hoje e amanhã apresentar outro. Então, é nosso partido, a nossa coligação, vai apresentar um candidato maduro, ético, transparente, que vai enfrentar o pleito eleitoral, vai ganhar a eleição e vai governar, se Deus quiser, município de Gustavo, para mais quatro anos. Obrigado. Boa noite a todos. Vereadora Denise, a palavra da vereadora. Bom, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadoras, Paté, se faz presente. Queria dar aqui meu abraço especial ao sargento Tamásio e sargento Adriana. Sejam bem-vindos, principalmente na nossa comunidade. Já precisei de ti em poucos dias, te liguei, fui muito bem recebida. Alcancei o objetivo também esperado. Vocês estão fazendo um trabalho ótimo na solidão e venho sempre falando aqui na tribuna que a comunidade se conscientize para que deixe vocês trabalhar. É isso que eu venho falando aqui e passo também para a comunidade sempre onde estou visitando. E também faço o trabalho de agente de saúde e divulgo o telefone de vocês constante. Sargento Charles, que vem aí fazendo um trabalho maravilhoso, veio com vontade de trabalhar e está aí trabalhando e mostrando realmente para que veio. Seja sempre bem-vindo. E assim, meu muito obrigado. E a comunidade do quarto do distrito está de parabéns com esses dois profissionais que estão lá, fizeram um trabalho ótimo. E o que depender de mim, vocês sabem, estou aí para ajudar. Embora eu não tenha visitado, porque o meu tempo é muito curto. Eu queria deixar também aqui o meu abraço especial ao posto de saúde em nome da Fátima, que faz um trabalho maravilhoso, né? Às vezes a gente, mas tu sabe que tu faz um trabalho ótimo, tu vai além da saúde e isso é muito bom. E eu comprovo a cada dia nas casas que visito. Então, nome Fátima, quero deixar meu abraço à Denise, à Celoni também, lá fazendo nosso cafezinho, à Glaci, o Mário e à Dra. Pauletti, sempre presentes junto conosco. Mas aí a gente desdobrando o posto da solidão, o posto da praia, mas tu sabe que tu faz um trabalho alegre. Então, volto a te dizer, muito bom trabalho, meus parabéns e muito obrigada por ter essa colega que participa e que me ajuda a trabalhar nas casas. Quero aqui também deixar, né? Eu estou com o coração partido, Chico, mas eu sei que tu estás indo para o melhor, para o teu trabalho, né? O nosso quebra galha, né? Mas eu sei que tu estás indo para um trabalho, né? Que tu estás aí gostando, né? E está sendo bem aceito e que Deus te abençoe nessa tua caminhada e tu sabe que a tua família faz parte da minha. Aqui também quero deixar, né? Temos também, vereador Alexandre, a nossa festa da solidão, né? Vereador Léo. Estamos aí divididos, mas temos que participar do nosso quarto de sítio, né? Vereador Léo. Mas, com certeza, né? A festa tem sido boa, temos nós, não podemos deixar de participar. Mas tem o teu projeto também, né? Que tu fez e que bom e que Deus abençoe essas duas festas. Era isso, meu. Boa noite a todos. Uma boa semana. Estamos aí entrando de recesso. Eu ainda não entro de recesso porque tiro férias, né? O vereador André aqui vai me ajudar. Mas, realmente, eu acabo não tirando recesso porque fico em duas funções, embora tirando fés, mas sou o telefone sempre. Mas, antes de me despedir aqui, quero deixar um abraço especial e eu digo, quando o serviço é bem feito, vem aqui, vou sempre agradecer ao hospital. Eu tô tendo vários problemas e, às vezes, a enfermeira do posto diz, a tua área é problemática. Mas eu não tenho hora pra levantar nem pra deitar. Quatro da manhã, me ligar, eu tava com uma senhora com AVC, eu fui muito bem atendida pela Janaína e foi ambulância, retornou, o paciente foi pra casa, retornou de novo no final de semana. Então, mais uma vez, eu quero deixar o meu abraço especial às enfermeiras, aos médicos, que sempre estão à disposição e, graças a Deus, tenho sido bem atendida pelo hospital. Então, muito obrigada. Uma boa semana a todos. Vereadora, o movimento do Chico. A palavra do vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, enquanto até o espaço de presente, quero, nesse espaço da assistência pessoal, agradecer a todos esse mês que tive muito a vocês. Foi vocês demais mesmo. Eu acho que nos rodei muito, fiz o necessário. Deixar o meu abraço a todos, a comunidade. Agradeço a todos, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Vereador, Tandrôcio Alves. Presidente, vereador Gilberto, espero que, desta vez, não, vou trocar o discurso do senhor, espero que em breve o senhor retorne. Porque, embora desta segunda vez, nesta legislatura, por um período mais curto, o senhor, mais uma vez, mostrou a competência e mostrou a cordialidade da convivência. E trabalhou de maneira correta e digna aqui nesta casa, como um da outra vez. E o senhor nos deu a oportunidade da convivência por quatro meses. Quero deixar registrada aqui a minha torcida também, querida do Moisés, para que tudo aconteça da melhor maneira possível com o nosso secretário Jumei Nazareth. E, além de companheiro político, hoje companheiro político, é um amigo de longa idade, que criei junto com o Jumei, e posso dizer, porque ele disse isso a todos que perguntam, me perguntam a ele, fui eu primeiro a convidá-lo a vir para o Partido Progressista para o Andrôcio Alves. Depois, na sequência, o Andrôcio Alves e outras pessoas também me convidaram para vir ao nosso partido. E o Jumei hoje, na sexta, ou na verdade, na sexta-feira, ele exonerou-se da prefeitura para poder fazer uma cirurgia de recomposição de uma prótese que ele tem. E eu tenho certeza que vai estar plenamente recuperado e vai ser de grande ajuda, de grande valia, no próximo pleito eleitoral ao Partido Progressista. E, por que não dizer, a mostarda? Quero ressaltar e parabenizar o vereador Léo, que teve esta presidente da Câmara, que teve esta ideia brilhante e digna, vereador Léo Presidente, de imediatamente convidar o Sargento e a Sargento, a Tamásio e a Sargenta Adriana, para virem aqui na Câmara e testemunharem este fato que aconteceu no Balneário do Soligão, no Farol do Soligão. Porque a brigada, o ato que vocês aprenderam é de heroísmo, é bravo, mas a brigada é para isso que vocês desempenharam o papel de vocês da melhor maneira possível. destemida, destemidamente, arriscando a própria vida, mas o sentimento comunitário é esse. Eu tenho certeza que a condição poderia ser mais adversa, mas vocês criam em busca de salvar essa pessoa, que vocês tiveram a grata satisfação de poder retirar do mar neste evento que aconteceu na Soligão. Parabenizo vocês, parabenizo, e eu pude visualizar o trabalho de vocês no dia 21 que nós tivemos na Cavalgada, a satisfação da comunidade do Balneário do Farol do Soligão com o trabalho que vocês têm desempenhando lá. Mas eu preciso também, presidente, salientar e destacar o trabalho da Brigada Militar como um todo, e aqui com o comandante Charles, sargento Charles, que qualquer adjetivo de elogio é pouco para destacar, e vocês podem ter certeza disso, vocês chegaram agora aqui na Operação Verão, mas o Charles vem desempenhando um trabalho com os dados exemplar, e isso eu não digo aqui, não digo ali na rua, eu já falei isso para o comandante-geral, para o coronel, para o major, do trabalho com o Charles, e todos os soldados da Brigada Militar vêm desempenhando aqui no Sardes. E a última operação que nós temos que nos orgulhar, Gabriel Paulo, que a Brigada Militar desempenhou, foi na Praia de Balneário de São Simão, na Praia de São Simão, porque em São Simão estava o próprio caos. São Simão é uma praia calma, de pessoas calmas, e 80% dos veranistas são pessoas idosas, e simplesmente esse ano lá resolveram alucinar com as motos, transformar motos, adaptar fecos para andar em pé, estava com um horror, e eu chegava o sargento e pedia providência e disse, a hora certa vai chegar, a hora certa vai chegar, nós estamos estudando, e a hora certa chegou, e o sargento da Praia, de sexta-feira para cá, é a Praia de São Simão que nós conhecemos há 30 anos atrás, porque nunca aconteceu isso quando estava acontecendo em São Simão, há mais de 20 anos, e eu nunca tinha visto nada igual, mas a Brigada Militar, como de todo o resto, deu um pronto atendimento e a situação está solucionada. Só um minuto, presidente. E quero dizer, sargento, que mesmo quando o trabalho é bem feito, as críticas acontecem. Se perguntarem para o senhor quem é que chamou a Brigada Militar na Praia de São Simão, pode dizer que foi o vereador André Soares que chamou a Brigada Militar, porque quem é de bem não tem medo da polícia, não tem medo da Brigada Militar e não tem medo da Polícia Civil. Eu sei que outras pessoas já fizeram isso, mas pode acrescentar o meu nome a essa lista também. Pode dizer que foi o vereador André Soares que chamou a Brigada Militar na Praia de São Simão. Muito obrigado, boa noite a todos. A vereadora Maria Cecília, com a palavra, vereadora. Senhor presidente, nesse espaço das explicações pessoais, eu quero aqui nesse momento também, referir ao sargento Charles, que está sempre presente, sempre que pode, né, sargento. E hoje em especial o sargento Damasio, o qual conheci hoje, e a sargenta Adriana. Hoje a gente ouviu aqui uma bela explanação, onde nós como comunidade, que somos liberalistas, sentimos assim orgulho de ver a explanação do sargento, onde colocou tudo aquilo que ele passou naquele momento, o qual não vou me tornar repetitiva, né, das suas palavras, mas está de parabéns, vocês dois, por terem feito de tudo que poderam, né, pra salvar aquela vida, o qual estava quase se perdendo. E com certeza, se não fosse a ajuda de vocês, com certeza hoje essa pessoa não estaria ao meio da comunidade novamente. Então, estamos de parabéns, e também pela sua explanação, a gente disse que diminuiu os furtos, né, os crimes, aquela localidade do quarto distrito, que realmente o vereador Léo ficava muito a desejar, né, por a falta de nós termos amigos. E com certeza vocês estão lá, estão sendo bem abolidos pela comunidade, verdade, porque nós só vemos que a nossa comunidade de Mostatas é uma comunidade acolhedora, o Sargento Charles está aqui de testemunha disso, e todos que vêm de fora, que chegam em Mostatas e se sentem em casa. E isso são palavras das pessoas que vêm de lá, né. Meus parabéns a vocês, continuem o seu trabalho, e a gente, eu como vereadora, estou aqui à disposição de vocês, estamos aí entrando em recesso, mês de fevereiro, mas em breve estaremos voltando, mês de março. E estamos de recesso, mas somos vereadores 24 horas nessa geração. A gente está lá de recesso, mas sempre que for chamada a gente vai estar presente. E com certeza eu sou veranista aqui do Balneário Montandense, mas todos me conhecem, se vocês precisarem de alguma coisa, então vocês podem saber. Também gostaria de falar um pouquinho aqui a respeito do nosso colega, né, que foi nessa casa, e secretário, ex-prefeito, nosso Gilnei, que hoje da manhã está fazendo uma cirurgia, meu afilhado de casamento. Então, eu quero desejar ao Gilnei toda sorte do mundo, que ele já passou por uma cirurgia bem difícil, e graças a Deus saiu, se recuperou, e com certeza ele vai sair desta novamente. Essa semana eu estava conversando com ele lá na praia, eu com o Gabriel, e a gente ainda disse pra ele, Gilnei, vai em frente e vai dar tudo certo. Com certeza, com a fé que a gente tem, vai dar tudo certo com ele, porque ele merece recuperar. Uma pessoa da nossa comunidade, que já passou por essa Câmara, que já foi vice-prefeito, e agora é secretário, e com certeza ele deu o que hoje em todos os momentos que ele passou. Com certeza ele vai estar em breve aí junto conosco novamente, né. Quero dizer também que a Brigada Militar aqui no Monte Armoçadense também está desenvolvendo um bom trabalho, senhor presidente. Nós ouvimos assim a Câmara e a Câmara, graças a Deus, né, com a ajuda da Brigada e da comunidade, os salvandistas também, desenvolvendo um bom trabalho, e tudo. Que eu saiba que está tudo dentro do normal, que Jesus nos ilumine, que a gente termine esse veranete, tudo na santa paz de Deus. E quero desejar a todos uma boa semana e um bom mês para nós, veranistas e comunidade, porque a gente vai voltar a se encontrar lá dia 5 de março, aqui nessa casa. Mas com certeza, muito obrigado por aí. E uma boa noite a todos e que tenham uma boa semana. Obrigada. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu estava atento ali olhando o conhecimento da nossa querida Brigada Militar, e eu estava casualmente, estava na solidão aquele dia, vereador, E casualmente vi, quando a senhora chegou no veículo branco, um pedido para vocês, para a colega sargento, de um socorro. Casualmente, eu estava próximo e vi da velocidade e rapidez que vocês foram socorrer a nossa comunidade. Então, deixamos de parabéns, serviço da brigada, como sempre, o nosso sargento Charles, como sempre, a nossa brigada militar, fazendo o possível para o bem e para o melhor de nossas amostadas. No presente, eu quero falar sobre dois assuntos e como a gente está chegando agora ao recesso. Então, pelo que a gente sabe, o ano que vem não vai ter recesso. Também a gente não sabe se vai, se nós não estarmos aqui, mas o governo não vai ter recesso, de acordo com o regimento interno. Então, eu quero falar sobre dois assuntos que foram comentados na reunião de hoje. Um dos assuntos, o projeto 028-2012, sobre o superávit. O superávit que, do recurso livre, todo mundo sabe, tem conhecimento, quem votou o projeto quer 120 mil reais por recurso livre. E é bem claro, é 10 mil reais para melhoria viária. E o outro recurso, com valor de 112 mil, é conservação, desgoto, pavimentação e iluminação, vereadora Cecília. E eu tive conversa, no dia que foi votada a lei orçamentária, eu conversei com o secretário, o secretário de obras, e ele me disse que, que toda e qualquer verba que caísse, vinculada ou não na conservação de esgoto, seria usada para contemplar a obra, as margens da BR, as margens da REC-71, aqueles esgotos que estão de céu a terra. Então, todo e qualquer valor do CID, todo e qualquer valor que seja viável para usar na aquisição de canos para tratamento de esgoto, será usada naquele esgoto, as margens da nossa BR. Então, a verba para saiba, infelizmente, é só esses 10 mil. Em relação, vereadora Luiz, em relação ao novo peito eleitoral, e a gente não tem como fugir disso, né, nós todos sabemos que este ano é um ano eleitoral, e todos os partidos, tendo o possível, estão colocando seus pré-candidatos, e apresentando maneiras, montando algum plano de governo, e eu quero dizer em nome do partido, eu digo tranquilamente em nome do partido Tudem, que nós não temos compromisso com ninguém, vereadora Cecília, a não ser com a nossa comunidade. Nós não temos parte de um governo, e nós, sempre que possível, defendemos a nossa comunidade aqui nessa casa, com respeito, e valorizando cada vez mais o cidadão moçardense. Então, em nome disso, em relação a isso, que nós defendemos, nós defendemos para o próximo peito, meu querido presidente Léo, um governo com mais ação e menos discurso. Defendemos também, no próximo peito, meu querido presidente, um governo democrático que saiba conviver com os opostos. Defendemos a mudança, comprometimento público de campanha. Defendemos um novo modelo de gestão para mostardas. Defendemos a valorização do quadro dos servidores municipais. Defendemos a consciência do potencial que temos. Defendemos o enfrentamento da dificuldade que temos. Defendemos a mostardas. É possível que idealizamos. E um novo conceito, um novo momento, e um novo governo para mostardas. Isto sim, o Partido do Tempo vem defendendo, nesses três anos que estamos aqui, e vai defender de unhas e dentes no nosso próximo peito eleitoral, vereadora Cecília. E tenho muito orgulho de dizer, vereadora Cecília, a ti, vereador Paulo, vereador Gilberto, que nós fizemos parte de uma coligação, e vou com muito orgulho defender a candidatura do nosso querido e amigo, Alexandre Galdino, a presidente, a prefeita do município, e ao nosso querido José Manuel, como nosso candidato a vice-prefeito. Então, dentro do município, uma visão de futuro, uma visão de enxergar mostardas melhor, uma gestão, uma visão de mudança. Não que estagnar do jeito que está. Mostardas merece mais, e baseado nisso, nós, do Partido Democrático, também, meu querido vereador Moisés, nós também vamos defender o nosso futuro plano de governo viável, que possa ser feito, e para o melhor de nossa comunidade. É isso, presidente, e até março, se Deus quiser. Obrigado. Vereador Paulo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público, que nos ouve com as suas presenças. Meus amigos, eu não sei a minha fala, mais ou menos assim. Soldado de foca no quartel, que é serviço. E eu citei o meu caso, que era o último, e eu disse que eu era voluntário, me senti policial também. Hoje eu vejo a Brigada Militar, uma polícia educada, no seio da comunidade, e responsável por o bem comum. eu, como policial, que sou, eu vejo isso, quando eu vejo, que via fala de vossa senhoria, do sargento, da Márcia, e a sargento Adriano, é uma ação linda, mas isso aí faz parte, da pessoa que é preparada para exercer a função. Meus parabéns, e eu acho que, quando a gente critica alguma coisa, tem que dar a solução. Eu mais adiante, em seguida, quero dizer os segundos também. Eu vejo em vocês, uma polícia pacificadora, educada, investigativa também, o que faz o trabalho de investigação. Isso é polícia que a comunidade precisa. Não é mais aquela polícia que dá pau, como todo mundo fala, na visão polícia, que esteja recolhendo pra algo, e que realmente, aqueles que cometeram um crime, pague por o que eles estão fazendo. Meus amigos, eu quero tomar a liberdade, eu disse que a minha fala era depois, só de elogio também não vive o homem. E todos nós temos hierarquia, e a gente responde por tudo. E sempre que eu critico alguma coisa, eu trago uma solução. Agora eu quero pedir aos meus pares, indistintamente, inclusive o senhor presidente, que vai comandar, que a gente faça uma moção de louvor aos funcionários policiais, pelo ato de bravura. Isso sim, que vai ficar anotado nas suas vidas funcionais. Isso aí, tem uma repercussão funcional, e nós estamos dizendo a verdade, não estamos sendo comprados. Sabe, meu amigo? Então, o pedido que eu faço, senhor presidente, que faça-se um louvor, uma portaria, para que todos os funcionários, a Adriana, o sargento Charles, esses que realmente fazem o comando, nós queremos uma polícia, mas mostrar que realmente nós estamos também comprometidos com isso. É um sonho mesmo. Eu vou dizer mais. Tem coisas que eu fiquei muito contente essa semana, mas também a gente diz tremendo, que a gente que vive na função pública, a gente sofre, mais do que o doente. Eu tenho meu deputado, que hoje é o secretário da saúde, e eu pedi uma coisa urgente para ele, um tratamento de oncologia, passei um dor perda, e não me respondeu. E eu estou muito triste com isso, e a pessoa que nós temos obrigação, a alta complexidade não está sendo respeitada, nós temos pessoas precisando de tratamento, estão morrendo, e a gente não sabe o dia de amanhã. Se tivermos contato, infelizmente a gente tem que entrar na central de marcação, e nós somos impotentes. Não conseguimos nada, meus amigos. É bravo. E as pessoas estão desesperadas, a alta complexidade, ninguém está tendendo, os hospitais que não têm, e a gente entra todo dia na central de marcação e não tem nada. Isso é triste, é um desabafo que eu estou fazendo, mas para vocês terem conhecimento que de repente, se a gente não tem dinheiro ou um particular, a gente morre. Isso é triste. Mas, eu estou lutando, e gostaria de o apoio de todos os senhores, que a gente sabe que não é, é governo estadual, e que a central tem que disponibilizar oncologia urgentemente, porque as pessoas estão sendo comidas. E a gente não sabe o dia de amanhã, e não é precisão tratar essa gente. Sair de onde sair? Presidente, que não pode completar. Quando eu digo da felicidade, tem coisas que, eu tenho dois sobrinhos, eu, graças a Deus, meus filhos já, eles eram trabalhos tão formados, estão trabalhando, mas eu tive a grata satisfação de ter um sobrinho, o Yuri, que foi aprovado em economia, na URSS, curso esse que só não mandaria para a medicina, mas ele queria economia mesmo. Tendo mais de 600 pontos, qualquer outro curso ele estaria classificado. Graças a Deus, passou. E um, e elogiar os professores estaduais do nosso município, na nossa escola, de segundo grau do município, eu tenho um sobrinho que não fez cursinho, foi aprovado em direito na PUC também, o filho do Abito. Então, é só para dizer que tem coisas que gratificam, gente. E falam tanto do ensino e o nosso ensino não é deficitário. Porque o aluno que sai daqui sem fazer cursinho e está aprovado, todos têm condições também. Meus amigos, uma boa noite para terminar a fazer. Gilberto, eu vou ficar com muita saudade do seu trabalho, do seu respeito e a maneira que o senhor age com a convenção e a retidão de vossa senhoria. Eu não preciso falar muito do senhor, porque eu sei que o seu trabalho é sempre levado aí. Eu tenho maior respeito de vossa senhoria. Senhor presidente, e meu público presente, fique com Deus. Saúde, mas vamos rezar também que eles olhem com carinho para os nossos doentes. Muito obrigado. Vereador Alexandre Mesquita. Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faça presente aos nossos amigos internautas. Ouvindo as palavras do Sargento Damásio, representando também a Sargento Adriana e o serviço da Brigada Militar e o serviço da Brigada Militar que historicamente, senhoras e senhores, tem um efetivo neste verão como jamais teve na história desse município. em torno de 30 profissionais da área da Segurança Pública. E observando o fato, a narrativa do Sargento Damásio, eu pude tirar o conhecimento, o ensinamento, o que são soldados, Sargentos, não importa a graduação dentro da Brigada Militar. São profissionais treinados em determinadas áreas da Segurança Pública para tal função que devem exercer e que exercem em prol das comunidades nas quais fazem parte defendendo a segurança desses. Mas aí o Sargento Damásio nos diz que não sabe nadar. Comandante, Sargento Chá. E que Sargento Adriana também não sabe nadar. Mas aí a gente vê profissionais que também são seres humanos e que prevalecem aí o lado humano, prevalece aí a solidariedade. Então, com essas palavras eu quero e quero trazer também Sargento Comandante Chá. Pessoas da comunidade do Balneário de São Simão ligaram pra mim e pedindo que fizesse aqui nessa tribuna um agradecimento ao trabalho que já o vereador André destacou prestado ao Balneário de São Simão. Vereadora Cecília traz também o reconhecimento, o agradecimento. Então, o nosso município está agradecendo, reconhecendo e colhendo frutos de paz, de segurança, de qualidade de vida através do trabalho da Brigada Militar que hoje nessa casa é representada Sargento Adriana, Sargento Damásio, nosso Comandante Sargento Chávez, que é uma pessoa que já faz parte da nossa comunidade. Toda segunda-feira se faz presente em nossas sessões ordinárias, participa de eventos não somente quando está com a FAP, mas mostrando que participa e também uma técnica de conhecimento, de conhecer as coisas, vereador Jônia, as características de cada comunidade. Eu quero trazer aqui o apoio ao amigo, ao colega Gilnei e com certeza o Gilnei tem no nosso poder legislativo o pensamento positivo para com sua cirurgia e para com a sua recuperação. Vereador Júnior, o senhor diz que mostarda está estagnada, mas vereador, o senhor é um representante do povo, do poder legislativo, o que o senhor está fazendo, vereador Júnior? O senhor pede um governo democrático, vereador, o senhor entra com pedidos de providência nessa casa e oito horas da manhã, vereador Amelie, e eu vejo funcionários da Secretaria de Obras trabalhando e fazendo. É claro que é uma questão, talvez até tenham escutado aqui na noite, hoje a internet, dá isso, na noite de segunda-feira o vereador entra com pedido de providência e na terça-feira oito horas da manhã o trabalho está sendo feito e aí mostarda está estagnado. o senhor deve estar estagnado também, o senhor deve estar parado porque o senhor não representa nenhum povo. Vereador, os dez mil para saibre é verba vinculada, já foi me dito, mas o senhor não quer aprender, o senhor quer fazer discurso para o público, mas o público já conhece. A verba tem que existir a rubrica dinheiro para saibre, meu colega, vem das esferas estaduais e federais. Tem saibre no Beco da Praia de São Simão, tem saibre na Caieira, tem saibre em Ruas de Mustarga, vereador. O senhor vai ter que repensar essa história do sábado. Recesso, vereadora Cecília, vereadora Nelly já fizeram comentário, vereador não tem hora, não tem dia, 24 horas, telefone na porta da casa. Estamos de recesso para as sessões ordinárias, mas o nosso trabalho junto aos nossos patrões e patroas que nos colocaram aqui continua efetivo e continua árduo e com vontade. Um bom veraneio a todos e com certeza com muita paz a partir do trabalho. Brigada Militar além do 190, se ligar para o 190 e ninguém atender porque o pessoal está atendendo ocorrências. tem o celular 9771-2255. Obrigado. Boa noite. Eu pedi ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para que eu faça uso da pílula. O único que não precisa marcar a tílula é o vereador Paulo porque ele não vai concorrer de novo, então não tem problema. mas eu quero em primeiro lugar uma noite a todos do presidente e dos colegas vereadores e da plateia que estão nos assistindo. Eu olho o sargento Damásio o sargento Adriano e o comandante Charles que até comandante eu vou começar por isso e dizer que você está de parabéns com essa equipe que o senhor tem trabalhando. Essa equipe é dedicada então meus parabéns parece que o senhor foi lá escolher a tílula para trazer para cá. Que bom que pega o pessoal com vontade de trabalhar com essa boa vontade toda que se se colocam até arriscando a própria vida para defender que foi o caso desse afogamento lá na área em solidão. Então mais uma vez meus parabéns para o senhor e toda a corporação que lhe assiste que está nos dando orgulho em cada lugar que nós passemos de ver o comentário do pessoal que chega em nós dizendo isso. E até esse pedido do vereador Paulo é inteligentíssimo. Então eu quero pedir que essa moção de apoio seja feita por o senhor e o senhor seja o autor dela na nossa primeira reunião de baixa. Então está a seu cargo de fazer essa moção e com certeza vai ser apoiado por todos os vereadores. O meu grande secretário aqui falou que tinha a Fátima que é uma das estudantes a uma cadeira dessa casa mas também tem uma lucília a Lucília também vai para essa luta com nós o senhor Flávio com certeza vamos para essa luta isso aí são nove cadeiras eu quero ver não tem com a minha mas vamos lutar mas então é claro que isso aí é quando se pega no momento eleitoral essas cadeiras a partir do dia elas tentam hoje até o dia 31 de 2012 a partir do dia primeiro de 2013 pode estar um de nós aqui pode não estar nenhum e pode até ficar todos nós isso é normal mas é um esse é importantíssimo quando se chega que se chega ao perto de uma eleição principalmente eleição municipal a eleição municipal mexe com o município pequeno até com as crianças não prova de adulto até essa criança não tentando seus candidatos é claro fica assim uma eleição é melhor dizer assim até certo ponto agressivo que não deveria de ser né mas é vai chegando a esse lado então os termos não os termos ficar fora da pele então vai mas eu particularmente agora estamos saindo de recesso e quero desejar um bom recesso para vocês na próxima reunião março já vai estar só o que vai se estar falando é política todos os cantinhos vai ser esse candidato aquele e eu como presidente dessa casa vou fazer esse pedido para vocês né não tragam para cá o espírito eleitoriano venha para cá para nós trabalhar fazendo o nosso trabalho como vereador e não trazer o espírito eleitoreiro dentro de casa que isso não nos leva a nada então eu acho eu acho essa eu acho que é muito importante isso né sobre a sobre o processo eleitoral que está se aproximando seja lá os candidatos de coro respeitando um respeitando ao outro porque todos eles são bons em candidato ruim o eleitor não vota então tudo aqui que vai concorrer é porque ele é bom aquele que vota o seu nome de exposição é porque é bom então não tenho essa é a minha opinião que eu tenho que carrego e agora ainda mais contando contando com a contando com a possibilidade do primeiro irmão não concorrendo então ali desses 400 e tantos lotes que ele fez eu quero ver se no mínimo 150 eu fico não é? ô Júlio eu acho que tu não tem divisão por aí eu desconfio Júlio eu desconfio que a divisão aí acho que pra ti não sobra nada eu acho que não esse racha só na vida do juiz do jeito tô brincando eu juro tô brincando eu quero desejar eu quero desejar aos nossos funcionários que estão saindo de férias que estão saindo de férias que a casa agora fica praticamente fica praticamente com poucas as pessoas porque todos os vereadores deram férias aos seus assessores vai ficar eu e pouco mais a secretária geral são poucos os que ficam a Marta são poucos pequenos na casa então mas nós vamos aguardar vocês aqui na volta se Deus quiser então quero a senhora mais uma vez aproveite bem esse recesso e e a toda a toda comunidade de Gustavo aproveite o veraneio tanto em todas as praias do vaso litoral e mais uma vez agradecendo essa brilhante brigada militar que está nos deixando veranear tranquilamente nesse ano de 2012 muito obrigado a todos e uma boa noite e mais uma vez e mais uma vez Obrigado.